Teorias da Educação e Tendências Pedagógicas. Teorias da Educação e Tendências Pedagógicas. Aqui também dentro do conteúdo relacionado com os fundamentos da educação. Antes de eu falar de fundamentos epistemológicos, antes de eu falar de qualquer coisa, esse conteúdo é básico para qualquer concurseiro, para qualquer pessoa que está se preparando para as seleções. E eu sou ousado em dizer, até por conhecimento de causa, na realidade todo o conteúdo de concurso público são conteúdos que fazem parte e devem fazer parte do nosso know-how, da nossa expertise, da nossa formação acadêmica. Então também eu quero te convidar, não só apenas a participar desse processo de preparação para um concurso público, para uma seleção, mas também que você possa se desprender, resgatar, relembrar determinados conteúdos e analisar com sua prática. Certo? Lógico, o foco, a abordagem é para concurso público. Nós não temos tempo para aprofundar, porque aqui não é um curso de graduação, nem um curso de pós-graduação. O nosso foco, as aplicações, o aprofundamento é como esses elementos, esses conteúdos serão cobrados, exigidos em bancas de concurso público. Certo? Mas esse conteúdo principal, ele é crucial para nós também compreendermos os demais conteúdos que virão dentro do nosso componente curricular, que é de conhecimentos pedagógicos. Dando prosseguimento, vamos agora conhecer um pouquinho alguns elementos que são necessários para introduzir este tema. Um dos pontos importantes, meus queridos, é que a educação brasileira é constituída por alguns aspectos, aspectos que lhe dão base, tais como os aspectos históricos, aspectos psicológicos, aspectos epistemológicos, científicos e legais. O conjunto desses aspectos vão permear as concepções que nós trabalhamos, as concepções que nós lidamos no nosso dia a dia. Concepções como didática, concepções como planejamento, concepções como currículo, concepções como avaliação, concepções como ensino-aprendizagem, enfim, todas essas concepções são construídas, são adaptadas, são apropriadas, são construídas e ou desconstruídas dentro de um determinado tempo e dentro de um determinado espaço. E a principal base que vai nos fazer compreender essas variadas concepções, teorias, metodologias, métodos, está através de princípios filosóficos, sociológicos e psicológicos. Por isso, há necessidade de nós compreendermos as teorias ou tendências pedagógicas. Aqui eu quero chamar a atenção para algo muito importante, nessa noite. Prestem bem atenção, minhas queridas e meus queridos. Se nós abrirmos a nossa mente para entender a base dessas teorias, já estamos garantindo uma possibilidade muito grande de acertar questões de concursos que estejam relacionadas com esses, com essa abordagem, com esse tema. Então é muito importante você, a partir de agora, estar ligado, você estar ligada nas observações que nós vamos dar a partir de agora. Então vamos lá? Então, lembrando, todos os aspectos legais, epistemológicos, políticos, enfim, dão base e sustentáculo para as concepções. Então não tenho como compreender teorias de currículo sem analisar suas relações, principalmente com as teorias da aprendizagem, com as teorias epistemológicas, com os fundamentos epistemológicos e também com as teorias filosóficas, sociológicas da educação, que nós vamos ver a partir de agora. Então, seguindo, prestem bem atenção, meus queridos e queridas, a partir de agora. Basicamente, podemos classificar as teorias da aprendizagem, de, perdão, as teorias pedagógicas, as tendências pedagógicas em dois tipos. As teorias que são chamadas de não críticas e as teorias que são chamadas de críticas. Já estou lhe antecipando. O fato de você saber disso já é uma grande possibilidade de questão de concurso público. Então, repetindo, as tendências, teorias, fundamentos pedagógicos, basicamente são divididas em duas. Quais são as teorias não críticas e as teorias críticas. Antes de eu apresentar os detalhes e a especificidade de cada uma dessas teorias, eu quero fazer um exercício contigo. Eu vou apresentar para você uma tirinha agora, certo? E a gente já vai começar uma dinâmica no chat. Então, se preparem aí. Nós vamos ver uma tirinha de Mafalda, onde ela vai apresentar um discurso. E o meu pedido é, coloquem no chat a seguinte resposta. Depois que eu fizer a pergunta. Um, para a teoria não crítica. E dois, para a teoria crítica. Repetindo. Eu vou colocar a tirinha agora para vocês lerem. Nós vamos ler juntos. E eu vou fazer uma pergunta final. Não vou projetar essa pergunta. Eu vou fazer essa pergunta final. E no chat, vocês vão colocar apenas o número 1, se você acredita que a tua resposta seja teoria não crítica. E o número 2, se você acredita que a resposta que se aplica à minha pergunta refere-se a uma teoria crítica. Vamos lá? Então, vamos para a tirinha de Mafalda. Não adianta. A única coisa que me ensinaram na escola, até agora, é que a mamãe mima o fulano e a fulana arranja o laço. Eu quero saber é o que acontece com o Johnson e o Fidel Castro. Ela para para ler o jornal e ela chega à seguinte conclusão. Mas parece que nem o Johnson é mimado pela mãe e nem o Fidel Castro arranja o laço. Pergunta. Você acha que a escola de Mafalda trabalha o ensino na perspectiva da teoria não crítica ou da teoria crítica? Repetindo a pergunta. Você acredita que a escola que Mafalda estudou trabalha na perspectiva do ensino dentro da teoria não crítica, número 1, ou da teoria crítica, número 2? Coloque aí a sua resposta no chat que eu quero ver e daqui a pouco nós vamos revelar a resposta. Vamos lá? Dalva já colocou ali número 1, Ivete, Ivane, Márcia Leite, Ketila, Gabriela Silva, Rosângela Soares, todo mundo no número 1, Rita 1, Daniela Mendes 1, Ariane 1, Manu Maier 1. A maioria já afirma que a tendência, a teoria que embasou a prática escolar de Mafalda seja a teoria não crítica. Prestem bem atenção, meus queridos. Uma das coisas que precisamos compreender nessa distribuição de teorias não críticas e críticas são as evidências do papel do professor, do papel do aluno, o tipo de ensino, o foco do conteúdo e esses indícios vão nos dar a base para afirmarmos Ah, essa prática é uma prática da teoria não crítica. Olha, essa prática é prática de uma teoria crítica. Vamos entender os elementos. Isso aqui é um exercício que a gente também precisa abrir o nosso leque de horizontes, tá? Vou ler novamente a tirinha. Não adianta, ainda não sei ler o jornal. A única coisa que me ensinaram na escola, até agora, é que a mamãe mima o fulano e a fulana arranja o laço. Eu quero saber é o que acontece com o Johnson e o Fidel Castro. Ela para para fazer o exercício da leitura do jornal e ela chega à seguinte conclusão. Mas parece que nem o Johnson é mimado pela mãe e nem o Fidel Castro arranja o laço. Perceba o repertório de interpretação que Mafalda tem após ler um jornal. Ela só consegue responder, concluir uma repetição de conteúdos do que a escola dela passou para ela. A escola dela, de maneira mecanicista, trabalhando apenas memorização, ensinou para ela a seguinte informação. Que a mamãe mima o fulano e a fulana arranja o laço. Há uma evidência de ensino por memorização, ensino mecanicista. Onde nós encontramos essa evidência? Na própria fala de Mafalda. Olha o repertório dela de interpretação. Ela, ao ler o jornal, procurou identificar aquele repertório ao qual ela apenas absorveu através de memorização. Então veja, nós falamos aqui sobre ensino por memorização, ensino por repetição, mecanicismo. São características básicas das teorias não críticas. Por isso que podemos afirmar, através da leitura e interpretação dessa tirinha, que de fato a escola que Mafalda estuda ou estudou tem como base as teorias não críticas. Vamos estar atentos a esses elementos, porque, como eu falei há instantes atrás, poderá vir questões discursivas para você responder na sua redação, que envolvem essas abordagens, conteúdos relacionados a conhecimentos pedagógicos. E é importante que você tenha esse leque de argumentos, esse leque de evidências. Agora vamos especificamente tratar das divisões desses dois campos de teoria da educação. Vamos lá? Primeiro ponto que eu quero destacar. As tendências pedagógicas, comumente conhecidas, são divididas em dois grandes grupos. Um grupo chamado de não críticas ou acríticas, que são consideradas como tendências que envolvem a domesticação dos sujeitos e que oficialmente são chamadas de tendências liberais. Guarde esse nome. Então as teorias não críticas são chamadas de liberal. No outro lado, dentro das teorias críticas, surge um outro grupo de tendências, que ela não trabalha a domesticação do sujeito, pelo contrário. Essas tendências, essas teorias, essas pedagogias humanizam os sujeitos, tanto o professor como o aluno. E elas são chamadas de tendências pedagógicas progressistas. São esses dois tipos de tendências. As teorias não críticas são conhecidas como teorias liberais e as teorias críticas são conhecidas como teorias progressistas. Essas são as principais... Essa é a principal divisão. Porém, nós temos as subdivisões, as especificidades dentro das teorias liberais e dentro das teorias progressistas, que nós vamos conhecer a partir de agora. Dentro das tendências pedagógicas liberais, nós encontramos a tendência liberal tradicional, a tendência liberal renovada progressivista ou progressiva. Cuidado para não misturar com a tendência progressista. E eu vou trazer a diferença em instantes. Então, lembrando, tendência liberal renovada progressivista ou anote no seu caderno tendência liberal renovada progressiva. Ok? A tendência liberal renovada não diretiva. E, por fim, tendência liberal tecnicista. Do campo das teorias acríticas ou não críticas, nós temos quatro tendências liberais. Tendência liberal tradicional renovada progressivista ou progressiva, liberal renovada não diretiva e a liberal tecnicista. No outro lado, dentro das teorias que trabalham a humanização dos sujeitos, ou seja, as tendências pedagógicas progressistas, nós temos três tendências, três pedagogias. A primeira delas, a tendência progressista libertadora. A segunda, a tendência progressista libertária. E, por fim, a tendência progressista crítico social dos conteúdos. Repetindo, tendência progressista libertadora, tendência progressista libertária e tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Então prestem bem atenção dentro dessas distribuições que são apresentadas para nós nessa divisão de tendências. Ok? Vamos lá? Só um minutinho. Deixa eu só observar aqui. Ok? Está projetando. Tive só uma impressão que não estava apresentando para vocês, mas está apresentando. Ok? Então, essa divisão de tendência liberal e tendência progressista é dever de todo cursista memorizar. É dever. E já digo para você, antes de eu apresentar a característica de cada uma dessas sete tendências, só o fato de você saber quais são as liberais e quais são as progressistas já é uma possibilidade muito grande de você responder certinho questões de concurso. Vamos ver? Bora ver isso na prática. Vou trazer aqui alguns exemplos de concurso público que questionam de nós exatamente isso, apenas essa divisão, sem a gente precisar, no momento, afirmar qual é a característica de determinada tendência ou não. Então, lembrando, só o fato de você conhecer essa organização já é uma grande possibilidade de vir em questão de concurso para você responder de maneira correta. Então, vamos lá, meus queridos, para a primeira pergunta. Nós estaremos apresentando para vocês a partir de agora. Primeira pergunta para exercitarmos. Coloquem no chat a resposta. Resposta no chat, por favor. Já temos respostas. Kátia, Ivani, Gabriela, Maria Aparecida, Kétila, Fernanda, Bruna. Tem gente que está respondendo no vácuo dos outros ou porque tem a certeza que é a letra A, gente? Fiquei curioso agora. Estão respondendo no vácuo ou estão respondendo porque tem a certeza? Vamos lá para a confirmação do nosso gabarito. Resposta desta questão alternativa A. A tendência tradicional e A tecnicista. Vamos para a nossa próxima questão de concurso. São exemplos de tendências pedagógicas progressistas. A. A libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. A libertária, a renovada e a crítico social dos conteúdos. A crítico social dos conteúdos, a tecnicista e a renovada não-diretiva. A tradicional, a libertária e a tecnicista. Ou a renovada, a renovada não-diretiva e a tecnicista. Vamos ver? Por favor, resposta no chat novamente. A, B, C, D ou E. Vamos ver como é que está a participação. Gabriela colocou A de novo? É mesmo, Gabriela? Cuidado, viu? Tem questão que parece que é a mesma alternativa o tempo todo. Na hora que está preenchendo o gabarito, dá um medinho. Não dá, não? Quando você pega um bocado de questão que você vê a sequência, eita, A, 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 A. Dá um medinho. Letra A. Vamos para o nosso gabarito, então? A resposta correta, muito bem, letra A. Libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. Antes de eu continuar, eu quero chamar uma atenção especial de todos vocês. Pegando esse comentário que eu acabei de fazer, tá bom? Gente, no momento que você estiver com seu caderno de provas, responda as questões, faça os seus rascunhos, suas anotações, grifem. Mas, cuidado na hora de passar limpo para a folha de respostas. Porque a gente está num auge tão grande de ansiedade, que quando a gente começa a passar limpo para a folha de respostas, e a gente começa a ver que vem uma sequência da mesma letra, você começa a ficar nervoso. Meu Deus do céu, é isso mesmo? Aí você fica nervoso, você fica nervosa, aí você quer voltar para a questão, porque a sua dúvida, não é porque você respondeu, você teve certeza da resposta no momento que você estava com o caderno, mas é que você viu uma sequência de letras na folha de resposta. Se você tem convicção, certeza, da resposta que você deu, marque a resposta que você está dando, certo? Lógico, uma sequência grande é para se preocupar, é evidente que é para se preocupar, mas muitas vezes o temor da sequência grande nos faz ir justamente na questão que estava certa e marcar a alternativa errada. Então, administre, trabalhe questão por questão, avance para a próxima, quando você tiver a certeza, e no momento que você estiver passando para a folha de resposta, por favor, você mantenha, lógico, você vai fazer a revisão, mas mantenha a convicção da sua resposta, tá bom? Vamos voltar à nossa aula, ok? Então, gente, continuando, o que são as tendências liberais? A partir de agora, nós vamos começar a dar características, a classificar e fazer com que vocês entendam esses dois grandes campos de tendências e vamos compreender as principais características de cada uma, certo? As tendências liberais, independente de qual vertente é, desculpa, das quatro, as tendências liberais, independente de qual vertente que ela seja, essa pedagogia liberal, ela sustenta a ideia de que a escola tem por função, preste bem atenção a esse detalhe, preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais, de acordo com as aptidões individuais. Meio close aqui pra mim. Essa afirmativa é muito interessante. Eu vou botar até a tela dividida. Olha só, parece uma ideia boa. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar as pessoas, preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais. Qual é o erro disso, Jonatas? Você vai ver o erro daqui a pouco. Aqui já começam as entrelinhas. da perspectiva da pedagogia liberal. Então, o objetivo é preparar os indivíduos para cumprir seus papéis sociais de acordo com as suas aptidões individuais. Mas a questão é, qual concepção de aptidão individual nós estamos falando? É a aptidão individual que a pessoa desenvolve? Ou é a aptidão individual que as classes dominantes determinam que sejam atribuídas para nós? Essa é a diferença. De acordo com as aptidões individuais, por isso os indivíduos precisam aprender a se adaptar aos valores e às normas vigentes na sociedade de classes através do desenvolvimento da cultura individual. Aqui está o grande problema. O conceito base que fundamenta a pedagogia liberal e dá sustentáculo também para as suas quatro vertentes é justamente essa. Primeiro, a que público se destina? A um público que trabalha a separação das classes sociais. é a teoria do bom-sh-bom-sh-bom-bom-bom. Sabe que teoria é essa? Onde o rico cada vez ficar mais rico e o pobre cada vez ficar mais pobre. Essa é a perspectiva histórica, temporal e espacial de onde foi fomentada a pedagogia liberal. Então, o objetivo é preparar os indivíduos para desempenhar os seus devidos papéis sociais. Uma sociedade machista, porque aqui nós precisamos entender dentro daquela época, daquele tempo e daquele espaço. Qual é o papel social da mulher? Ser dona de casa. Ser uma boa esposa. Ser aquela que vai administrar e ficar focada nos afazeres domésticos. Qual é o papel dos homens? E detalhe, homens de elite. Não é todos os homens, sexo masculino. Não, os dos homens, emprego, posições de liderança. É ele que traz o sustento para o lar. Essa é a sociedade de classes que se vivia e que essa pedagogia foi fomentada. Então, os indivíduos precisam ser preparados para o desempenho dos seus papéis. Por isso que havia escolas para meninas, para mulheres, e escolas para homens. Escolas para mulheres para serem preparadas para desempenharem os seus papéis sociais. Lembra do filme O Sorriso de Mona Lisa? O Sorriso de Mona Lisa é um exemplo de uma sociedade, de uma instituição que preparava mulheres para um perfil social, para atender uma classe social, para que aquelas mulheres da elite cumprissem os seus papéis sociais. Por isso que era necessário, eu vou dividir aqui a tela, era necessário que essas pessoas, que essas mulheres aprendessem a se adaptar aos valores e às normas vigentes nessa sociedade de classes. É assim que a pedagogia liberal, e daqui a pouco a gente vai ver os detalhes das quatro vertentes da pedagogia liberal, é assim que ela foi constituída. É para atender a uma sociedade de classes, uma sociedade de divisão. Esse é o perigo das tendências liberais que foram fomentadas há séculos atrás. Vamos dar continuidade a esse conceito. Então, dentro das tendências liberais, nós vamos apresentar para vocês agora a primeira tendência, o primeiro tipo, que é a pedagogia ou tendência tradicional. Primeira característica básica, você já pode anotar aí no seu caderno, no seu rascunho, essa pedagogia está centrada na transmissão de conteúdos. Quem é o pai que fundamentou, que deu origem, que auxiliou na consolidação desse tipo de pedagogia? Herbá, que é conhecido também como o pai da pedagogia. Lembrando que, de acordo com o tempo, de acordo com o espaço, de acordo com o contexto, ele cumpriu o seu devido papel social, o seu contributo para a sociedade. Então, de acordo com o pensamento com o tempo da época, Herbá foi um visionário. Ele pensou fora da caixa no seu contexto. Certo? Lembre-se, todas as tendências são fomentadas, aprimoradas, construídas, desconstruídas, dentro de um tempo e de um espaço. Então, naquele tempo, naquele momento, ele pensou fora da caixa. E qual foi o contributo de Herbá? Primeiro, ele que é filósofo alemão, é conhecido como o pai da pedagogia. Ele que idealizou a pedagogia como ciência. E para ele, aqui a gente já começa a entender as principais características que fundamentam a tendência pedagógica liberal tradicional. Ele acreditava que a criança era um ser moldável por forças externas, por elementos externos. Certo? Então, nós vemos que as concepções da época, os ideais, os referenciais teóricos, os pensamentos, as ideologias da época, dão sustentáculo para a formatação das tendências que foram se construindo e, com o tempo, elas foram criando novas perspectivas e novos olhares. Vamos dar continuidade. Então, principais características da tendência liberal tradicional. Vamos a elas. Primeira, principal característica. caracteriza-se por acentuar o ensino humanístico de cultura geral. Então, a base dessa tendência é valorizar as disciplinas voltadas para a formação do ser humano. Então, muita ênfase na filosofia, muita ênfase na teologia, que era um dos principais conhecimentos difundidos da época, aprofundar conhecimentos nas primeiras letras, na alfabetização, no letramento, no saber ler, no saber escrever. Então, a principal característica desse tipo de tendência era acentuar o ensino humanístico de cultura geral. Segundo tipo de característica, o aluno é educado para atingir sua plena realização através do seu próprio esforço. Eu quero chamar a atenção para algo aqui interessante a partir dessa característica. Com certeza você já ouviu isso enquanto aluno e eu ouso a dizer se há entre nós professores, é possível que em um momento de indisciplina na nossa turma nós tenhamos falado isso. Seguinte expressão, o professor chega na sala de aula ou a professora e a turma está naquela indisciplina naquela balbúrdia aí de repente chega a professora ou o professor bate na mesa vocês querem saber de uma coisa? Eu já tenho a minha formação eu já tenho tudo garantido eu já tenho a minha estabilidade se vocês quiserem alguma coisa ou não o problema é de vocês vocês é que tem que estudar para ser alguma coisa da minha parte se vocês quiserem eu sinto aqui de perna cruz as pernas e deixo ela passar todinha porque eu já me consolidei eu já estudei quem quiser correr atrás que corra porque eu já estou formado já ouviram essa expressão? eu estou dizendo que é certo que é errado eu estou dando esse exemplo para vocês perceberem uma aplicação dessa ideia que vem lá da tendência liberal tradicional o aluno ele é educado para digir isso a plena realização através do seu próprio esforço porque se ele não se esforçar ele não vai conseguir cumprir o seu papel social ele não vai se formar próxima característica a prática escolar não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno até porque o foco é o ensino humanístico e não dá espaço para contextualizar as coisas além do mais o objetivo do ensino da escola é fazer com que esse aluno essa aluna se forme se formate se adapte para o perfil social que ele desempenhará o seu respectivo papel ok próxima característica o ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança e aqui eu chamo atenção para algo também interessante porque essa característica diz respeito também ao fundamento epistemológico que dá essa interpretação o que é o conhecimento como o conhecimento ele é alcançado ele é transmitido o conhecimento ele é apreendido o conhecimento nasce na pessoa esse é o tema das nossas próximas aulas dentro dessa sequência que eu preparei para vocês depois de tendências pedagógicas nós vamos até entrar nos fundamentos epistemológicos da educação que vão dar base a essa perspectiva de que o ensino é nada mais do que você repassar o conhecimento que você adquiriu para a mente da criança já que ela nasce vazia aquela expressão que nós conhecemos muito bem a criança é uma tábula rasa cabe aos professores transmitir o conteúdo perdão o conhecimento que nessa concepção o conteúdo é conhecimento para a mente deve depositar o conhecimento na mente nessa questão aqui do espírito da criança outra característica a capacidade de assimilação da criança é idêntica a do adulto não é à toa que eles são consideradas as crianças são consideradas nessa perspectiva como crianças em miniatura a gente pode ver até em obras de arte do século XVI do século XVII pinturas de famílias ou de crianças as quais as suas vestimentas são vestimentas de adulto então meninos com terninho ainda com bengala meninas com aqueles vestidos com as saias rodadas enfim vestidas como adultos porque a concepção de infância da época considerava que as crianças eram adultos em miniatura e inclusive a capacidade de aprender era igual a capacidade de um adulto aprender continuando as características a criança é vista assim como um adulto em miniatura apenas menos desenvolvida aqui nós temos a concepção de linguagem como expressão do pensamento então qualquer forma de expressão do seu pensamento do seu intelecto deve ser demonstrada por meio da linguagem aqui o que era necessário aprender saber gramática teoria gramatical que era a garantia de se chegar ao domínio da língua oral e escrita e os conteúdos são organizados pelo professor numa sequência lógica e a avaliação é realizada através de provas escritas e exercícios de casa somente outro exemplo desse tipo de tendência na minha época de primário lá na década de 90 eu tinha a disciplina chamada de estudos sociais vocês não lembram porque vocês são mais novos do que eu tá bom e na disciplina de estudos sociais o livro a parte que era de geografia tinha lá seus conteúdos seus específicos e tinha a parte que era de história que geralmente a parte de história era basicamente culto a heróis datas comemorativas e fatos ok aí tinha lá o conceito em um conteúdo de geografia a ilha a ilha é uma porção de terra cercada de água por todos os lados aí vinha o exercício para nós fazermos ou até mesmo o teste à prova aquela questão de lacuna que vinha complete as lacunas ou os tracinhos a tracinho é uma tracinho de tracinho cercada de tracinho por todos os tracinhos a prova de que a gente conseguia demonstrar que aprendeu ou não era apenas a reprodução de um conteúdo e era assim que eu era avaliado vocês não vocês são mais novos do que eu certo? então essa é uma demonstração uma vivência de que a tendência liberal tradicional e a gente vai ver ela daqui a pouco dentro de um tempo e de um espaço era perdurou e ainda perdura até os tempos atuais ok? vamos dar continuidade a nossa aula e nós vamos dar uma pequena pausa são oito horas e quatro minutos eu vou fechar esse bloco de tendência pedagógica liberal tradicional vamos dar um intervalozinho e depois a gente volta ok? então vamos lá compreender essa tendência dentro do contexto histórico eu trago essa informação porque isso também cai em concurso público a relação da tendência com o fato histórico então é importante que você compreenda o fato histórico associado com a tendência pedagógica então era uma vez a educação no Brasil período número um da nossa história que é o Brasil colonial nós temos o momento em que a educação foi institucionalizada pelos jesuítas mas precisamente a partir do ano de 1546 qual é a característica dessa educação jesuíta dessa educação jesuíta os pressupostos didáticos foram diluídos na primeira formatação de currículo brasileiro que era o rátio estudório que tratava da formação do homem universal humanista e acima de tudo cristão o foco nos instrumentos e regras metodológicas era o principal abordagem dessa rátio estudório compreendendo o estudo privado individual o mestre ou seja o professor que era chamado de mestre prescrevia o método de estudo a matéria e o horário parecendo um doutor prescrevendo pra gente a bula do medicamento que nós devemos tomar aqui na educação jesuíta nós temos enquanto ênfase o método expositivo através das lições também orais no exercício da repetição da explicação da interrogação e do ditado aqui eu trago um exemplo interessante de como a escola jesuítica a escola era formatada vocês podem perceber que no lado direito da foto nós temos a construção da igreja e sempre em estilo de internato onde acontecia as aulas institucionalizadas nesse prédio anexo geralmente eram internatos havia internatos masculinos internatos femininos e era nesse espaço nesse prédio que está à esquerda onde funcionava a educação institucionalizada com foco no ensino humanístico de cultura geral onde o mestre prescrevia os conteúdos que deveriam ser assimilados pelos seus pupilos pelos seus alunos pelos seus pequenos discípulos dando continuidade para a gente fechar esse primeiro bloco e a gente ir para o intervalo após as aulas elementares de ler e escrever os colégios jesuítas ofereciam três cursos apenas para os filhos da elite letras humanas filosofia e ciências teologia e ciências sagradas isso perdurou até o ano de 1759 quando o Marquês de Pombal veio até a colônia e nessa racha entre o império esse racha entre governo estado e religião vem Marquês de Pombal expulsa os jesuítas da nossa terra e isso aconteceu também esse reflexo que vem as concepções filosóficas ideológicas do tempo e esse racha entre a igreja e o estado e aí acontece um período de transição de 1759 a 1808 não havia mais as instituições jesuítas então começa a incorporar as aulas régeas e aqui eu quero chamar atenção especial de algo que é histórico e você vai entender de onde surgiu determinadas questões que nos afetam até hoje vamos lá o primeiro concurso público para professores em sistema de aula régeas aula régea era aulas particulares onde a coroa aprovava o candidato ou a candidata para ser o mestre para ministrar as aulas régeas nas casas da elite da colônia então digamos que vocês não vão fazer o concurso público agora então você vai ser uma professora ou um professor de uma das famílias de elite da cidade feira de santana e quem vai pagar o seu salário é a coroa portuguesa e você vai fazer esse concurso público preste bem atenção no contexto da época primeiro concurso público 1760 as primeiras aulas efetivamente foram implantadas em 1774 naquela época não tinha prazo de expirar concurso então por um lado é até interessante quando a gente sabe que o concurso tem um prazo de duração dois anos prorrogado por mais dois anos porque a gente sabe que dentro dos quatro anos a gente pode ser ainda convocado e se nós e se nós formos aprovados e o prazo sem esperar a gente pode entrar com a ação judicial solicitando a nossa nomeação mas veja o primeiro concurso público aconteceu em 1760 e exatamente 14 anos depois foi quando as primeiras aulas régeas começaram a ser ministradas e ainda na área de filosofia racional e moral em 1772 surgiu o que hoje nós chamamos de Fundeb então o primeiro financiamento da educação era o subsídio literário esse imposto que incidia sobre a produção do vinho e da carne que era totalmente destinada para a manutenção dessas aulas isoladas dessas aulas régeas e aqui outra curiosidade interessante na prática o sistema de aulas régeas pouco alterou a realidade educacional no Brasil tampouco se constituiu numa oferta de educação popular até porque era destinada para as elites locais e olha só que interessante ao rei que estava lá em Portugal cujo período não tinha internet tudo era travessia através de oceano não existia avião então tudo era mais complexo o rei de Portugal é que autorizava a criação dessas aulas isoladas e a nomeação dos professores que fizeram o concurso só que esses professores levavam um ano para receber o seu primeiro salário e durante esse período boa parte deles arcava com a manutenção dessas aulas régeas qualquer semelhança qualquer herança não é mera coincidência porque o que nós vemos em algumas realidades é justamente é sair do professor tendo que desembolsar do seu próprio bolso algum material enfim para que você tenha a condição mínima de dar alguma aula certo? eu vou te dar